Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormir Quando eu tirava o seu chuteando, você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo, você falava Continua segurando o criado tudo Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer nem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama, carinho Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormir Quando eu tirava o seu chuteando, você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo, você falava Continua segurando o criado tudo Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer nem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer nem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama, carinho Como é que pode a gente ser tão parecido Tão iguais quase dois bons amigos Como é que pode agora tá claro pra mim Que os melhores amores começam assim Daqueles que arrepiam a gente E quando o beijo é diferente Ficar tentando disfarçar E é desse jeito que a gente tá Quem de nós dois vai assumir que tá amando Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta Que o resto não tem graça Quem de nós dois vai assumir que não é furo Quem de nós dois que vai falar primeiro que é namoro Que vai contar pro povo Solta o bom razão Como é que pode a gente ser tão parecido Tão iguais quase dois bons amigos Como é que pode agora tá claro pra mim Que os melhores amores começam assim Daqueles que arrepiam a gente Daqueles que arrepiam a gente E quando o beijo é diferente Ficar tentando disfarçar E é desse jeito que a gente tá Quem de nós dois vai assumir que tá amando Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta Que o resto não tem graça Quem de nós dois vai assumir que não é furo Quem de nós dois vai assumir que não é furo Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta Que o resto não tem graça Quem de nós dois vai assumir que não é furo Quem de nós dois vai assumir que não é furo Que vai contar pro povo Que vai contar pro povo Olha pra você, depois me perder Só chega cedo em casa, tomou vergonha na cara Mas olha pra você, mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre essa falta de carinho Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Isso é Mari Fernandes Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai perder água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Gatando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu pio Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu pio Eu vou falar torino Porque ela me pede sem roupa Eu faço lindo Saudade de ontem Saudade de ontem De amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amassudo em nada e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Foi coleguinhas Foi coleguinhas Vai simoninha Música boa Agora não coleguinha Aqui ó de baixo do meu pedaço E sem contar pelo que deu De não arrumar ninguém De ficar reflindo Que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que eu não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amassudo em nada e acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Foi papo Foi papo Foi papo, meu irmão Foi papo, meu irmão Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se vê de novo Doa quem doer Doa quem doer Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai servir Nunca mais vai servir Pensa no negócio que dói, meu povo Falta o seu vai-vai Depois do I love you Pra você Sou só mais uma carola No final de uma balada Me envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Eu sinto que esse é o momento O papo é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai servir Sofre comigo assim Vem caldascaute Vem junto comigo, vem Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai servir Saber que seu corpo Nunca mais vai servir Garçom Olhe pelo espelho Morte E até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Um garçom Amigo Apaga a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Quem tem tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Do que Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beija São meus os teus lábios Esses lábios Os meus desejos mataram São minhas Tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos Apagaram Eu sou um louco Por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino E pelas mãos do destino A mim tu viestes Tenho ciúme do sol Tô no ar e no mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme de tudo Na roupa E tu vestes Se eu tivesse pensado bem Não te beijaria Daquela maneira Não te acordaria Aquela noite inteira Pra fazer amor Só mais uma vez Depois de umas três E agora O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais De esquecer Eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais De querer bem mais É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Me espera sem roupa Que é melhor ainda Tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Ai, te esquecer Eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é Que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é Que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Eu nem precisei Te olhar pela segunda vez Eu só respirei E contei Um, dois, três Pra não falar besteira Pra não estragar tudo Eu só pensava em como fazer parte do seu mundo E quando eu te vi Nem falei nada Mas também nem precisava A pele arrepiou E a gente se beijou A vida às vezes pega de surpresa Você já é minha certeza E o coração falou Que já virou amor Oh, 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 oh Pra não falar besteira, pra não destragar tudo Eu só pensava em como fazer parte do seu mundo E quando eu te vi nem falei nada Nós também nem precisava, velha E a gente se beijou A vida às vezes pega de surpresa Você já é minha certeza E o coração falou que já virou amor Quando eu te vi nem falei nada Nós também nem precisava, velha E a gente se beijou A vida às vezes pega de surpresa Você já é minha certeza E o coração falou que já virou amor Eu só sei que já virou amor Eu só respirei e contei Um, dois, três Mari Fernandes Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meu aberta Fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, como sempre comigo Palavras ao vento voou E foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era pra te implorar E se foi porque quis Te dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meu aberta Fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, como sempre comigo Palavras ao vento voou E foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era pra te implorar E se foi porque quis Te dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói A verdade é que você não é capaz de me esquecer Isso é Mari Fernandes Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não iria comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outra boca Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar Impostar pra tentar Virar minha paz Muda telefone de cidade Que vai Mas esqueça-me se pouca paz Esquece aí Cê não é um bichão Cê não é um bichão, né? Que todo mundo faz Todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar E postar pra tentar E postar pra tentar Virar minha paz Muda telefone de cidade Que vai Mas esqueça-me de pouca paz Me enxerga em pé na vez Lascando os paraxões Bora! Tá tão difícil se o futuro acabou Tá tão difícil aceitar o fim do nosso amor Nosso momento sempre lembrarei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não agora vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não agora vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Essa lasca o coração de verdade até da cantora Aguardem porque vocês vão se viciar Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Quem é que sabe essa? Quando eu segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou Vem, me afrou Vem Vem, me afrou Sleeping on my own at night Trying to get you out of my mind Still don't know why I miss the feeling when you're around The smell of you still lingers on me now I guess there's no way but to face it I want to come back to the time When you were holding me You said to me that Even when the sky falls down You would be right here with me But where are you now? Can you come now? Please tell me that you're happy with someone else Cause ever since the day All I'll do is wait Facing my fear You suddenly disappear Cause ever since the day Cause ever since the day Sleeping on my own at night Trying to get you out of my mind Still don't know why I miss the feeling when you're around The smell of you still lingers on me now I guess there's no way but to face it I want to come back to the time When you were holding me You said to me that Even when the sky falls down You would be right here with me But where are you now? Can you come now? Please tell me that you're happy with someone else Cause ever since the day All I'll do is wait Facing my fear You suddenly disappear Cause ever since the day Cause ever since the day Cause ever since the day Audio jumble Audio jumble E aí 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 Abertura 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 Mário Fernandes Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A periga meu aberta Fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse como sempre comigo Palavras ao vento voou E foi, foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde de implorar E se foi porque quis Me dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Ah, querida, meu aberta, fui mexer e piorou O coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento Foi, foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me maluou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra alguém, já era tarde de implorar E se foi porque quis, te dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói A verdade é que você não é capaz de me esquecer Isso é Mari Fernandes Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida com os novos amigos Cinco pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar, te postar, pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se pouca paz Esquece aí Você não é um bichão, né? Sucesso das patroas No piseiro só fez esse ar E tá aproveitando a vida Os novos amigos Cruzando pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar, te postar, pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se pouca paz Me ceba em Fernandes Lascando os parações Tá tão difícil Se o futuro acabou Tá tão difícil Aceitar o fim do nosso amor Nosso momento Sempre lembrarei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Mamãe agora vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir E diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não, antes de ir Não, antes de ir E diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Estranha Então, antes de ir Antes de ir E diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, isso aí é a CD Oh, 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 oh O Inês Rodrigo usou Essa lasca o coração de verdade até da cantora Aguardem porque vocês vão se viciar Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Quem é que sabe essa? Quando eu segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou e bem me afrou Vem E te dizer Te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botaram nosso amor num aristante Eu tive que desaprender Eu sei que chorar Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chorar Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto E eu não sinto E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior que você sabe bem Meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender A gostar muito de você Por que você faz assim Não fala assim de mim Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou Lucas Braga, pega o balde pra chorar, pega Pega o balde pra chorar, Lucas Braga Você sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Doutora Amanda, já pegou o balde pra chorar? Ai, bebê! Mari Fernandes Pra você é só mais um, vou ter uma ressaga Pra ela outro apaga, outro gatinho, outro trauma Finalização inteira, destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtiu o auge nos seus 40 pontos anos E ela te esperando, acordava fazendo planos Você não vai ganhar nada por isso Não vou nem achar esse momento Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Porque ela teria te deixado fazer o que se ela te parou Então aproveita que ela nem sonha quem você é É hora de parar com a presa e paga, respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Vive numa busca incessante Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Você enxerga que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a presa e paga, respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Vive numa busca incessante Vive numa busca incessante De achar alguém interessante Você enxerga que ela é brilhante Que ela é rara Bebe, violanda, doutora Amanda Por mim ela teria te deixado Mas eu fiz ela te amando Então aproveita que ela nem sonha quem você é É hora de parar com a presa e paga, respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Você enxerga que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a presa e paga, respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Que vive numa busca incessante De achar alguém interessante Você enxerga que ela é brilhante Que ela é rara Sucessos às padroas Não fizeram sua ofência Mário Fernandes, tente não beber É de primeira Eu nem precisei Te olhar pela segunda vez Eu só respirei E contei Um, dois, três Pra não falar besteira Pra não estragar tudo Eu só pensava em como fazer parte do seu mundo E quando eu te vi E quando eu te vi nem falei nada Mas também nem precisava A pele arrepiou E a gente se beijou A vida às vezes pega de surpresa Você já é minha certeza E o coração falou Que já virou amor Oh, paixão Oh, paixão Eu nem precisei Te olhar pela segunda vez E eu só respirei E contei Um, dois, três Pra não falar besteira Pra não estragar tudo Eu só pensava em como fazer parte do seu mundo Oh, paixão E quando eu te vi nem falei nada Mas também nem precisava A pele arrepiou E a gente se beijou A vida às vezes pega de surpresa Você já é minha certeza E o coração falou Que já virou amor Quando eu te vi nem falei nada Mas também nem precisava A pele arrepiou E a gente se beijou A vida às vezes pega de surpresa Você já é minha certeza E o coração falou Que já virou amor Eu só sei Que já virou amor Eu só respirei E contei Um, dois, três Sucesso 29 de agosto Tem boteco Recife Levem seus óculos escuros Bebê Se você não me disser Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando der saudade For dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim O embaixador falando de amor Sucesso é o parceiro Gustavo Mioto Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando der saudade For dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim Boteco Terezinha na 29 de setembro Vai parar, bebê Bora, bebê Bora, bebê Bora, bebê Bora, bebê Bom, não Posso, não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora, bebê Bom, não Posso, não Ela não deixa eu sair Nem no botão Bora Chegou, não Dá meu amigo um conselho Por favor, não case, não vi Antes eu saia pra balada Agora é confusão É confusão Todo mundo quer saber Porque deixei de ser safado Sou um homem afriado 100% fingirado Todo mundo quer saber Porque deixei de ser safado Sou um homem afriado 100% fingirado Oh, 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 oh Bora, bebê Bom, não Posso, não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora, bebê Bom, não Posso, não Ela não deixa eu sair Nem no portão Bora, bebê Bom, não Posso, não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora, bebê Bom, não Posso, não Ela não deixa eu sair Nem no portão Ah, meu amigo um conselho Por favor, por favor, por favor, não case não Viu Antes eu saia pra balada Agora é confusão Viu Todo mundo quer saber Porque deixei de ser safado Sou um homem afriado 100% fingirado Todo mundo quer saber Porque deixei de ser safado Sou um homem afriado 100% fingirado Oh, 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 oh Cadê no coração? Não Vou, não Posso, não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora, bebê Bom, não Posso, não Ela não deixa eu sair Nem no portão Bora, bebê Bom, não Posso, não Minha mulher o sobrenome é confusão Bom, não Posso, não Ela não deixa eu sair Nem no portão Bora, bebê Eu não sei dizer Como entrou na minha vida Mas foi muito além das expectativas Mudou minha rotina E até o meu sorriso E o que era só meu Com você eu te vivo Pra mim não é tão normal Mas eu tô gostando Vou ser amado E a minha vida De ponta cabeça Você tá virando Virou meu grude Agora a gente não desfala Virou a noite O dia é 24 horas Virou meu amanhã Que eu faço planos antes Virou a terra Hashtag do meu post Virou meu grude Agora a gente não desfala Virou a noite O dia é 24 horas Virou meu amanhã Que eu faço planos hoje Virou a terra Hashtag do meu post Meu crush Eu não sei dizer Como entrou na minha vida Mas foi muito além das expectativas Mudou minha rotina E até o meu sorriso E o que era só meu Com você eu te vivo Pra mim não é tão normal Mas eu tô gostando Mas eu tô gostando Vou ser amado E a minha vida De ponta cabeça Você tá virando Virou meu grude Agora a gente não desfala Virou a noite O dia é 24 horas Virou meu amanhã Que eu faço planos hoje Virou a terra Hashtag do meu post Virou meu grude Agora a gente não desfala Virou a noite O dia é 24 horas Virou meu amanhã Que eu faço planos hoje Virou a terra Hashtag do meu post Virou meu grude Virou meu grude Agora a gente não desfala Virou a noite O dia é 24 horas Virou meu amanhã Que eu faço planos hoje Virou a terra Hashtag do meu post Virou meu grude Agora a gente não desfala Virou a noite O dia é 24 horas Virou meu amanhã Que eu faço planos hoje Virou a terra Hashtag do meu post Meu crush Meu crush Feito machucado Lágrimas caídas pelo chão Prazer foi mais um enganado E o meu nome é solidão E o que fazer com a falta que você deixou E o que fazer com o resto deste louco amor E dentro do meu quarto Vejo a lua da janela Parece meio triste e apagada Vou olhando pra mim Ela também vai sentir falta de nós dois Ela já sente falta de nós dois E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se é verdade ou não Me vejo machucado Lágrimas caídas pelo chão Prazer foi mais um enganado E o meu nome é solidão E o que fazer com a falta que você deixou E o que fazer com o resto deste louco amor E dentro do meu quarto Vejo a lua da janela Parece meio triste e apagada Vou olhando pra mim Ela também vai sentir falta de nós dois Ela já sente falta de nós Nós E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se é verdade ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Me ama ou não Se é verdade ou não Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não adoei você, mas ainda chore quando alguém comenta, não quero saber Me preocupo, que apesar dos pesares eu sempre quero te ver E ainda vou além, em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém Nota que eu vivo e morro forte, tem semanas que às vezes sofro, venha a ser caída Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu puder Mas foi na vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora Que é sempre a mesma história Que hoje, mesmo separar-se do que o seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém Nota que eu vivo e morro forte, tem semanas que às vezes sofro, venha a ser caída Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar na minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Ah, 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 ah Um, dois, três, cheguei, pra fazer a festa Já liguei pra ex, hoje vai dar merda Desce um bom, que a sede tem pressa Hoje tem cachaça, amanhã tem amnésia Se eu chegar às seis, é coisa da vida Se eu subir na mesa, isso é culpa da bebida Se eu beijar de três, por favor, ninguém me filma E se der der ó, bota a culpa na bebida Na balada é amorzinho, amanhã cê nem conhece Acontece, acontece Turminha com a princesinha e acorda com o chureque Acontece, acontece Fala na cama da ex e vou ocupar no GPS Acontece É o que eu vou ocupar no chão Arrasta aí Vamos assim, ó Um, dois, três, cheguei, pra fazer a festa Já liguei pra ex, hoje vai dar merda Desce um bom, que a sede tem pressa Hoje tem cachaça, amanhã tem amnésia Se eu chegar às seis, é coisa da vida Se eu subir na mesa, isso é culpa da bebida Se eu beijar de três, por favor, ninguém me filma E se der ó, bota a culpa na bebida Na balada é amorzinho, amanhã cê nem conhece Acontece, acontece Turminha com a princesinha e acorda com o chureque Acontece, acontece Fala na cama da ex e vou ocupar no GPS Acontece Na balada é amorzinho, amanhã cê nem conhece Acontece, acontece Sumir com a princesinha e acorda com o chureque Acontece Acontece Fala na cama da ex e vou ocupar no GPS Acontece É filho de pijara no chão Algumas coisas na vida Algo acontece É não deu, olha eu Sua previsão falhou Pois é, tô indo bem Melhor trocar as cartas do tarão Olha eu aqui Espirando sem o seu corpo Cê me conhece Tudo que eu falei A boca gaguejou E a música acertou No final Apaga, perdeu, clamor O que adianta ter O que adianta ter Parado o meu pé Se você tá na minha cabeça Daqui pra frente O povo vai saber Tô transmitindo ao vivo Pra dizer o que? Tá foda sem você Ô, moda, amor Eu sou cego Eu não enxergo nada Esses farol de fusca Na casa, gente Olha eu aqui Espirando sem o seu amor Cê me conhece Tudo que eu falei A boca gaguejou E a música acertou No final Apaga, perdeu, clamor O que adianta ter Parado o meu pé Se você tá na minha cabeça Me faz a gentileza De dizer O que não tem Nas outras Que tem você Que adianta ter Parado o meu pé Se você tá na minha cabeça Camila, é isso, Camila? Beijo, Camila! O povo vai saber Outra gente não vim Pra dizer o que? Já manda Tá foda sem você É isso, Camila! É isso, Camila! É isso, Camila! É isso, Camila! Existe o que? E isso, Camila! É isso, Camila! É isso, Camila! É isso, Camila! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto